Olá, pequenitos! Tudo bem com vocês? Sou a Tia Pathy e hoje estamos num aplicativo do Bita! Se você gostou e se você adora o Bita, assim como a Tia Pathy, pede para a mamãe, pede para o papai entrar no Play Store e baixar para vocês. Chama Play Kids. E acompanhe o vídeo até o final. Um beijo, pequenitos! Não perca nenhum vidinho! E acompanhe o vídeo até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.